Fala, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Continuaremos hoje os nossos estudos sobre os princípios constitucionais tributários e hoje vamos conversar sobre o princípio da capacidade contributiva. Galera, esse princípio, como eu já disse em outras aulas, reflete uma das dimensões da isonomia, de modo que guarda relação com o ideal de justiça no direito tributário. Ou seja, busca-se garantir equidade na tributação. Essa equidade pode ser classificada em equidade horizontal, que ocorre quando os contribuintes que possuem igual capacidade de pagar deverão contribuir com a mesma quantidade pecuniária, e em equidade vertical, que ocorre quando os contribuintes têm desigual capacidade de pagar e deverão contribuir com diferentes quantidades pecuniárias. É neste último caso que surgem os critérios da progressividade, da proporcionalidade, da seletividade e outros, garantindo que os contribuintes que possuem mais recursos contribuam proporcionalmente e equitativamente mais. Também, pessoal, a capacidade contributiva pode ser dividida entre capacidade contributiva absoluta ou objetiva, que ocorrerá quando o legislador elege um evento ou fato manifestação de riqueza vocacionado a concorrer com as despesas públicas. Mas, professor, o que isso significa? É muito rebruscado esse linguajar, né? Pessoal, vamos pensar. Capacidade contributiva objetiva. Objetiva nos remete a objeto, logo, ela não se submeterá a algo que seja o sujeito, a pessoa, embora o contribuinte sempre vai ser uma pessoa fisico-jurídica. Esse objeto se relaciona a um evento ou alguma manifestação de riqueza que enseja necessidade de tributação e ocorra o fato gerador do tributo. Portanto, pessoal, essa capacidade contributiva objetiva, ela vai ser direcionada à eleição de algum ato do mundo real, alguma atividade desenvolvida pelo contribuinte que vai motivar a cobrança do tributo. Por exemplo, circular mercadoria, doar, auferir renda, isso tudo sem aferir os critérios subjetivos inerentes ao contribuinte. Existe, de igual maneira, a capacidade contributiva relativa ou subjetiva, onde, diferentemente da outra anteriormente explicada, o legislador identifica uma capacidade inerente ao sujeito, individualmente considerado, e este sujeito estará apto a contribuir na medida de suas possibilidades econômicas, suportando o impacto do tributo. Nesse caso, despontam os ritos gradualísticos dos impostos, à luz da progressividade. Seguindo, pessoal, a localização desse princípio na Constituição está no parágrafo primeiro do artigo 145. Abram aí e vamos ler juntos. Artigo 145, parágrafo primeiro. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado da administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Galera, essa expressão, sempre que possível, por mais que aparente, não proporciona uma faculdade ao legislador para que, caso queira, respeite a capacidade contributiva. Na verdade, ela impõe que deverá ser observada referida capacidade contributiva em consideração ao evento que está sujeito à tributação. Dessa forma, existem possibilidades técnicas peculiares de cada imposto para que sejam concretizados esse valor, como, por exemplo, os meios de exteriorização desse tributo. Por exemplo, o ICMS é mais complicado você aferir uma capacidade contributiva inerente ao contribuinte, mas, por outro lado, existem outros meios de se tributar gradualmente, de acordo com, por exemplo, a seletividade. Já no imposto de renda, fica mais fácil aferir as particularidades para fins de progressividade. Eu ressalto que a capacidade contributiva mudará segundo a capacidade econômica do contribuinte. Logo, subentende-se uma subjetivação do tributo sujeito a esse princípio. Geralmente, pessoal, a capacidade contributiva tem dois limites que legitimam a sua aplicação. O limite máximo ou superior é o da não confiscabilidade e o limite mínimo ou inferior é o traduzido no ideal de mínimo existencial, o mínimo que a pessoa precisa para sobreviver dignamente. Apesar do texto legal tratar apenas de impostos, entende-se que ele é aplicável a todas as espécies tributárias, desde que possível aplicar qualquer tipo de graduação. No tocante aos impostos, em toda sua extensão e efetividade, porém, nos casos dos demais tributos, é aplicável restritivamente, devendo-se ser respeitado os limites que lhe dão os contornos inferior e superior do mínimo vital e da não confiscabilidade. Por enquanto é só, pessoal. Na próxima aula continuaremos com nossos estudos do princípio da capacidade contributiva. Até mais!